Olha, o estado de São Paulo tem mais de 140 mil profissionais de educação física que trabalham de maneira regularizada. Isso traz tranquilidade para você que busca fazer uma atividade física e também para o profissional que tem os direitos e deveres acompanhados por um conselho. O verão está bombando e o carnaval já está chegando. Por causa disso, os parques e as academias ficam lotadas pelos amantes das atividades físicas e por quem busca aquele corpo bem cuidado. Então você deve estar se perguntando o que eu estou fazendo aqui, no escritório, longe da academia e de camisa social. Eu vou mostrar que é aqui no Conselho Regional de Educação Física que você começa a ter garantia para fazer a sua atividade. O CREF tem mais de 140 mil profissionais só no estado de São Paulo. É quase um terço dos 450 mil credenciados de todo o Brasil. Hoje, todos os municípios do estado de São Paulo são fiscalizados pelo CREF. O presidente em exercício do Conselho ressalta a importância da atuação do CREF para garantir a qualidade dos serviços oferecidos para quem pratica atividade física. Porém, manter a estrutura tem um custo. No início do ano, o profissional de educação física precisa pagar a anuidade do Conselho. Neste ano, tem novidades. Todo o processo é feito pelo site do CREF, ou seja, ninguém vai receber cobrança em casa pelos correios ou pelo e-mail. Sem dúvida nenhuma, o Conselho Regional de Educação Física, hoje na área da saúde, entre as suas 14 profissões, é a terceira menor taxa da sua anuidade. Logicamente que a gente tem um atendimento amplo para fiscalizar todos esses municípios. Dentro do orçamento que é necessário, a gente procurou fazer com que a menor taxa pudesse ser feita através de uma regulamentação que o Conselho Federal estipula o valor final. E aí os conselhos regionais fazem os seus descontos. E a gente, dentro desses descontos, nós atingimos a terceira menor anuidade da área da saúde. Eu acho que a gente tem que ver também como está funcionando o mercado dentro das atividades que o Conselho tem que atuar, dentro do atendimento à comunidade, do melhor atendimento, a gente procurar estipular esse valor.